Alô Brasil, Carlos aqui da Taniguchi Relógios e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Oriente, isso mesmo, você gosta de relógio Oriente? Também, esse relógio Oriente para muita gente ainda acredita que esse relógio seja brasileiro, mas na verdade a origem dele é um relógio japonês, tá? Então se você acha que o relógio Oriente é um relógio brasileiro, pode mudar de ideia porque o relógio é um modelo japonês, isso mesmo, eles foram fundados em 1950 no Japão e chegaram no Brasil em 1978, as fábricas chegam no Brasil em 1978, mas muito antes disso já a Oriente já estava presente no pulso dos brasileiros na década de 70 com os modelos os Oriente 3 estrelas, tá? Modelinhos pequenininhos assim, já estavam no pulso dos brasileiros aqui, tá? Então esses modelinhos Oriente 3 estrelas, eles vinham com uma proposta muito diferente das outras empresas mundiais, como a própria Seiko, as próprias empresas suíças também. Então qual é que era a preocupação do Oriente? A preocupação do Oriente era justamente construir relógios automáticos, tá? Relógios automáticos com baixo custo, tá? Duráveis e confiáveis. Então era uma coisa bem difícil de conseguir porque ainda na época da década de 70 ainda foi tranquilo porque os calibres quartos eram muito caros. Então como os calibres quartos eram caros, então eles conseguiam competir muito bem, principalmente aqui no terceiro mundo, tá? Então quando você falava em relógio automático aqui no Brasil, talvez seus avós, os seus pais provavelmente tenham se perguntar relógio, pensar o primeiro relógio que tem, ele vai dizer o Oriente, porque a Oriente ela esteve presente no Brasil nesse período da década de 70, 80, 90 e a grande maioria das pessoas lembravam simplesmente do Oriente 3 estrelas, tá? E o Oriente 3 estrelas eles vinham com o calibre 469, tá? 469, 40, 41, 42, 43, tem vários e vários números ali atrás mas o calibre 469, ele que foi o que deu base em toda a linha Oriente 3 estrelas que foi lançada em 1970, tá? Então se você for pensar num calibre confiável e durável, é o 469 que ele ficou nada mais nada menos até hoje ele é produzido, então são 50 anos de produção desse calibre é como se você tivesse produzido o motor do Fuskin até hoje, então é a mesma coisa mais ou menos por aí então é... o... 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 o 469 é uma... talvez se não for um dos calibres com maior longevidade da história talvez até possa entrar até no Business Books que eu não tenha visto, tá? e agora na... quando nós tivemos a... virada do século em 2003 pra 2004 a Epson, tá? que é uma das subsidiárias da... da Seiko, tá? que é a antiga Seiko sua ela acabou adquirindo a maior parte das ações da Oriente, tá? então com isso a Epson passou a ser dona da Oriente, certo? e a Oriente continuou ainda trabalhando a parte ali, fazendo com os seus calibres automáticos só que em 2010, agora, em 2009, 2010, a Seiko... a Seiko... a... a Seiko... a... da Emi, ela produziu nada mais nada menos que os novos calibres, os... os calibres 4R, né? os 4R, então começou a ter uma mudança dentro da própria Seiko e a Epson, ela não tinha tecnologia suficiente pra produzir os seus calibres automáticos então, o que que ela fez? ela começou a tentar trazer a incorporação da Oriente pra dentro da Epson e isso aconteceu... foi... começou já em 2008, 2009 começou a tentar... essas tratativas pra poder... é... trazer a... a Oriente pra dentro da... da Epson justamente pra que a... a Seiko sua, né? a... a atual Epson tivesse também calibres automáticos pra... é... ser... equiparar a... a... a Daini a Seiko Daini, tá? que é de Tóquio e as duas sempre... elas sempre tiveram uma rivalidade entre essas duas empresas da própria... da própria... é... Seiko, tá? é... no Brasil, eles tomaram um caminho um pouquinho diferente, tá? a Oriente do Brasil tinha uma autonomia aqui ficava um pouquinho fora dessa briga toda ali tanto é que... a Oriente do Brasil chegou a lançar modelos Oriente aqui no Brasil com calibre Seiko, tá? então, um desses modelos aqui, ó... vou mostrar pra vocês esse modelo aqui, ó... modelo Ceramic esse modelo Ceramic aqui, por exemplo ele vem com calibre Seiko, tá? então, se vocês olharem atrás dele do relógio, ele vai tá gravado ali S2 ou Epson, tá? aqui embaixo vai tá escrito aqui, ó... Epson, tá marcado aqui por quê? porque o calibre dele é um calibre... é um calibre Seiko, tá? apesar de ele ganhar ali o... 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 o nome Oriente no mostrador ele é um calibre... a máquina dele interna é uma máquina Seiko então, a Oriente do Brasil, ela tem um pouquinho... ela ficou um pouquinho... é... fora dessa briga só que agora em 2000 e... em 2016... 2014... não... agora me falhou a memória não sei se é 2009 ou se é 2016, tá, pessoal? mas assim... a Oriente começou a produzir os seus próprios calibres in-house pra competir justamente contra os 4R e os 6R que estão chegando aí então, os primeiros calibres que chegaram foi o F49 tá? só que o F49, quando for comparar com o 4R ele ainda existia algumas... algumas funções que não existiam neles que é o caso desse aqui, olha... que ele tem o calibre F49 e qual a diferença do F49 pro F67 ou F69? a diferença está justamente na questão do enrolamento manual e de hacking então, no caso do F49... do F49... ele é igual ao 469... você precisa chacoalhar ele que senão você não dá corda no relógio... então, se você chacoalhar ele, ele vai começar a funcionar caso contrário, ele não tem como fazer enrolamento manual... como é o caso do 4R já os modelos atuais agora que vieram com o F67... que é a grande rainha dos calibres Oriente, tá? os calibres Oriente, F67 e F69... eles já vem com esse sistema de hacking, tá? o que que vem ser o sistema de hacking? o sistema de hacking é o sistema de parada do símbolo do ponteiro de segundos e também vem com o sistema de enrolamento manual... que é o caso dos bambinos e isso aí é uma tendência mundial... então, a Oriente já vai começar a utilizar os calibres F67 e F69 justamente para... nas linhas mais luxuosas da linha... no caso... o bambino... no caso do... do maco... tá? no caso também do... aqui eu tenho aqui o Canon... tenho também o Triton... esses modelos todos aqui... eles já vêm com o calibre F67... e o calibre F67 é justamente isso... ele permite que você dê o enrolamento manual no relógio... quer dizer, dá a corda manualmente no relógio... e também... ele permite que você... é... pare o ponteiro de segundos quando você puxa a coroa... tá? você tá vendo que eles estão mexendo? a hora que eu puxar a coroa aqui... ele para... por que que ele para? esse aqui é o sistema de hacking, tá? algumas pessoas podem dizer assim... é... nossa, é uma inovação... tá? mas pra vocês terem uma ideia... os primeiros calibres automáticos na década de 60... já possuíam esse sistema... tá? ele foi tirado dos relógios... justamente... por conta... é... do... do... do custo de fabricação... então... durante a década de 70, 80 e 90... eles precisavam... reduzir os custos de produção... então como eles faziam redução de custos de produção... tirando coisas desnecessárias... que era o caso do enrolamento manual... e também do sistema de hacking... tá? são dois... dois sistemas diferenciados ali... que na época ainda existia... mas hoje... agora... hoje em dia é muito requisitado... entre os colecionadores de relógios automáticos... então se você tem... uma pretensão de buscar... um relógio Oriente... fique sabendo que um relógio Oriente hoje... possui um calibre tão bom... ou... bem equiparado... ao 4R... que é o caso dos relógios da... os relógios da... até mesmo... os relógios... é... sociais... ou o Dresswatching... da... da Oriente... eles possuem esse sistema... é... de... um calibre... equiparado ao 4R... tá? é lógico que a Seiko tem muito mais bala na agulha... para poder investir em pesquisas... e a Oriente começou a galgar esses passos agora... mas eles já vem trazendo novidades... por exemplo... já trouxeram os calibres F6... os calibres F6N... que já aguentam para 50 horas... que são os calibres que estão equipados... por exemplo... no Oriente Star... certo? então... eu até esqueci de tirar os Oriente Star aqui... para mostrar para vocês... mas o Oriente Star já possui um calibre para 50 horas... então... aos poucos a Oriente também vai tirando o atraso... e começando a... a galgar os mesmos passos... atrás da Seiko... para poder... tentar se igualar... que é aquela velha briga entre a Daini e a Sua... dentro da própria Seiko... tá? Daini em Tóquio... a Sua em Nagano... as duas fábricas competindo... e isso foi um da... uma das coisas que a... que o filho do fundador... na época... é... agora me falha a memória... acho que é Genzo... Genzo Hattori... ele colocou... o... o... as duas fábricas... para desenvolver tecnologias à parte... justamente para que eles pudessem... competir entre si... para trazer melhorias... o que que estava acontecendo? a Seiko... produzia calibres... é... iguais... eles compartilham... ah... faz isso que vai dar certo... ah... faz aquilo que dá certo... eles ficavam compartilhando... mas eles não desenvolviam nada... então... quando começou a criar uma competição entre as duas... para ver quem produzia melhor... aí começou a ter um crescimento... aí... através disso... nós tivemos a criação do anti-choque... nós tivemos a criação de várias coisas... e a Oriente agora... ela faz parte da sua... ou seja... da Epson... e como ela faz parte da Epson... a tendência dela agora... é crescer e crescer muito... porque a sua... é... o braço tecnológico da Seiko... enquanto a... a... a Daini... é o braço... da... o braço dos automáticos da Seiko... então... justamente... a... a Epson... agora... sentiu falta desse segmento... e é por isso que a Oriente... veio para debaixo do... 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 para... para dentro da... para ser incorporado dentro da Epson... porque a Epson não tinha engenheiros suficientes para criar calibres como a Oriente tinha, então por isso mesmo que a Epson abraçou a Oriente, e é justamente por isso que a gente vai esperar uma mudança muito forte agora, para esses próximos 10 anos aqui entre a Seiko e a Oriente, talvez mudando até mesmo o patamar ali dos relógios japoneses, e isso já começou com a Seiko agora criando a Grand Seiko, e a Oriente agora com a Oriente Star, e provavelmente deve vir a Oriente Royal também, para justamente mostrar para o mundo que os japoneses não estão parados no campo de tecnologia para relógios automáticos. Beleza? Pessoal, não sei se deu para compreender legal, se deu, deixa seu joinha, deixa seu comentário aí embaixo, que eu gosto muito de ler todos os comentários de vocês, tá? E é lógico, amanhã a gente volta novamente com mais assuntos de relógios, tá? Amanhã a gente vai trazer um outro assunto diferente para trabalhar com vocês aí, valeu? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!